É tão bom, sente o teu corpo É tão bom, me faz querer de novo É tão bom, me faz viajar Me leva ao céu, se mesmo eu pisar E o corpo pega fogo, você vai querer de novo Faz meu corpo suar, faz amor se parar Só eu e você Fazendo a botadinha, a botadinha, a botadinha Fazendo a botadinha, a botadinha, a botadinha Fazendo a volta dia a dia Eu só viajo na tua sentada Só viajo na tua sarrada Me faz viajar, faz meu corpo suar Vai ser também não para, vai que também não para Vai ser também não para, vai que também não para Desse jeito elas não param nunca Vai ser também não para, vai que também não para Vai ser também não para, vai que também não para E o corpo pega fogo, cê vai querer de novo Mas meu corpo suar, faz amor sem parar E o corpo pega fogo, cê vai querer de novo Mas meu corpo suar, faz amor sem parar Só eu e você, fazendo a botadinha, a botadinha, a botadinha A botadinha a dia, fazendo a botadinha a dia Fazendo a botadinha a dia A botadinha a dia, a botadinha a dia Eu só viajo na tua sentada Só viajo na tua assada Me faz viajar, faz meu corpo suar Vai sentando e não para, vai que também não para Vai sentando e não para, vai que também não vai Vai ligou Vai sentando e não para, vai que também não para Vai sentando e não para, vai que também não para Vai sentando e não para, vai que também não para Vai sentando Tá vendo aquela gata Dando risada Num camarote Comendo água Ela tá descendo Fazendo movimento Você não imagina O que ela tá querendo Ela vem pro bar Sabendo a intenção Quero hipnotizar você Com o poder da sedução Já tá feito a armadilha Com as amigas do lado Tá vendo aquele cara É o seu namorado Deixa ela ir no chão Deixa ela ir no chão Deixa ela ir no chão É a mulher do patrão Deixa ela ir no chão Deixa ela ir no chão Deixa ela ir no chão É a mulher do patrão Vai no chão Vai no chão Vai no chão Tá vendo aquela gata Dando risada No camarote Comendo água Ela tá descendo Fazendo movimento Você não imagina Você não imagina O que ela tá querendo Ela vem pro bar Sabendo a intenção Quer hipnotizar você Com o poder da sedução Já tá feito a armadilha Tá com as amigas do lado Tá vendo aquele cara É o seu namorado Deixa ela ir no chão Deixa ela ir no chão Deixa ela ir no chão É a mulher do patrão Deixa ela ir no chão Deixa ela ir no chão É a mulher do patrão Vai no chão 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 Não deixa ela ir no chão Vai 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 no chão Não deixa ela ir no chão Vai 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 no chão Só não mexa não Eu sou dela, e ela é minha Pra onde eu vou, vem com minha neguinha Pra baladinha, toma cervejinha Até pra comprar pão, ela é minha companhia Pra soberteria, escorri do dia Com ela eu dou o PT, a gente é parceria Ela é lá, eu não largo não Vou descendo comozão, em brasão Vou descendo comozão, em brasão Vai descendo comozão Ela é meu não largo não Vou descendo comozão, em brasão Vou descendo comozão, em brasão Vai descendo comozão, em brasão Vai descendo comozão, em brasão Eu sou dela, e ela é minha Pra onde eu vou, vem com minha neguinha Pra baladinha, toma cervejinha Até pra comprar pão, ela é minha companhia Pra soberteria, escorri do dia Com ela eu dou o PT, a gente é parceria Ela é meu não largo não Vou descendo comozão, em brasão Vou descendo comozão, em brasão Em brasão, em brasão Vou descendo comozão, em brasão Em brasão, em brasão, em brasão Em brasão, em brasão Representa comozão, vai no show Ela é meu não largo não Sua bunda tem problema É quando toca o paredão Ela descontrola a chegada, a combustão Dá piripá que acelera o coração O remédio dela é bebida e paredão Aumenta o grave que a rabeta vai no chão Solta o volume que o calmante é o paredão É o tal de soca, soca, bate 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 E a rabeta vai E a rabeta vai no chão E a rabeta vai Joga essa surra no chão Expandiu E a rabeta vai E a rabeta vai no chão É o Zinho Lima na voz Expandiu o paredão Sua bunda tem problema É quando toca o paredão Ela descontrola a chegada, a combustão Dá piripá que acelera o coração O remédio dela é bebida e paredão Aumenta o grave que a rabeta vai no chão Solta o volume que o calmante é o paredão É o tal de soca, soca, bate É o tal de soca, 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 bate É o tal de soca, soca, bate É o tal de soca, soca, bate E a rabeta vai E a rabeta vai no chão E a rabeta vai E a rabeta vai no chão E a rabeta vai E a rabeta vai no chão Eu sei que ele não te interessa Então vamos dar um rolê no meu Pra ver se esquece E ela terminou Com o seu namorado Chama ela pra sair Pra gente bater um papo Ela bebeu, curtiu, brincou Olhou na minha cara Ainda me chamou de amor E ela terminou Com o seu namorado Chama ela pra sair Pra gente bater um papo Ela bebeu, curtiu, brincou Olhou na minha cara Ainda me chamou de amor E na hora da O teu ex ligou Três horas da manhã E ele ligando Só não pode me deixar na mão Bateu ré caída No teu ex ligando Sentando e chorando Sentando e chorando Chora não Sentando e chorando 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 Não pregando pra mim Toma lenço Não corte minha onda Toma o lenço Não corte Cala a boca e toma 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 Fica calatinha Mais um adésio me saia E ela terminou com o seu namorado Chamei ela pra sair Pra gente bater um papo Ela bebeu, curtiu, brincou Olhou na minha cara, ainda me chamou de amor E ela terminou com o seu namorado Chamei ela pra sair Pra gente bater um papo Ela bebeu, curtiu, brincou Olhou na minha cara, ainda me chamou de amor E na hora da... o teu ex ligou Já sou mais de segunda a ligação desse cara ligando, hein Eu já tô pegando ar Da teu ré caída O teu ex ligando, sentando e chorando, sentando e chorando Chora pra um bebê Sentando e chorando, sentando e chorando Toma o lenço, não corte a onda Toma o lenço, não corte Cala a boca e toma Cala a boca e toma, toma Cala a boca e toma, toma Desencosta do meu paredão Mas não é pro seu mal, não é pro seu bem Expandiu Tadam, alto circuito no paredão Só toma cuidado quando jogar Não sei se a 110, se é 220 e depois Não venha me julgando que eu cometi um crime Não sei se a 110, se é 220 e depois Não venha me julgando que eu cometi um crime Você não pôde o pé Tá vendo aí no fim? Choque, 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 choque na pepequinha Toma choque, toma choque Choque, 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 choque na pepequinha Toma choque, toma choque Único Choque, 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 choque na pepequinha Toma choque, toma choque Eu te avisei, desencosta do meu paredão Eu me mima na voz Deixe de termosia rapaz Expandido Adão, alto circuito no paredão Só toma cuidado quando jogar o poposão Não sei se a 110 é 220 e depois Não vinha me julgando que eu cometi um crime Não sei se a 110 é 220 e depois Não vinha me julgando que eu cometi um crime Você não botou fé, tá vendo aí, não vinha Choque, 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 choque na pepe É choque Choque, 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 choque na pepe Choque, 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 choque na pepe E as que mexe, as que não mexe E as que mexe, as que mexe, as que não mexe E a Beatriz E a Vanessa E a Tamara E as que mexe, mexe, as que não mexe Um dia mete Um dia mete Mete, mete, mete Mete, mete, mete Expandido Mete, mete, mete Não para não Mete, mete, mete Mete, mete, mete Ah, mete, mete Mete, mete, mete Não para não Mete, mete, mete Mete, mete Mete, mete Mete, mete Separa, separa As que mexe, as que não mexe Sem lima na pôrra Vamos separar as que mete, as que não mete Vamos separar as santinhas que me guete Vamos separar as que mete, as que não mete E a Bianca, e a Fernanda, e a Carol E a Beatriz, e a Vanessa, e a Tamara E as que mete, mete, as que não mete Um dia mete, um dia mete Mete, um dia mete E agora novinha Mete, 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 ou mete, não de mete Mete, 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 ou mete, mete, mete Mete, 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 mete Representa Mete, 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 ou mete Para bater no paredão Mete, 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 ou mete Mete, 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 mete Vai no chão, não vem Mete, mete, mete Mete, mete, mete 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 E amor, me liga mais tarde que eu tô no trabalho E você sabe que eu tô ocupado Eu vou desligar que o patrão tá do meu lado E não sei a hora que eu saio, não se preocupa Depois do almoço eu vou te ligar Hoje a noite a calma vai balançar Vou morder seu pescoço, não tem hora pra acabar Acabar, acabar Eu vou te pegar naquele jeitinho Bem gostosinho, bem gostosinho, bem gostosinho Bem, bem, bem gostosinho Bem, bem, bem gostosinho Bem, bem, bem gostosinho E amor, me liga mais tarde que eu tô no trabalho E você sabe que eu tô ocupado Eu vou desligar que o patrão tá do meu lado E não sei a hora que eu saio, não se preocupa Depois do almoço eu vou te ligar Hoje a noite a calma vai balançar Vou morder seu pescoço, não tem hora pra acabar Acabar, acabar Eu vou te pegar naquele jeitinho Bem gostosinho, bem gostosinho, bem gostosinho Vem, bem, bem gostosinho Vem, bem, bem gostosinho Vem, bem gostosinho Vem, bem, 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 bem gostosinho Eu já separei as que mete, as que não mete As minas que era santinha, tão tudo pinguete Eu já separei as que mete, as que não mete As minas que era santinha, tão tudo pinguete E a Rebeca, Javé, e a Fernanda, Javé E a Milena, Javé, Javé, Javé E a Beatriz, Javé, e a Lorena, Javé E a Isabela, Javé, Javé As que não meteiam, agora estão metendo Metendo, metendo, metendo Metendo, metendo, metendo Todas elas estão metendo, metendo Vai no chão, não viva Metendo, metendo Todas elas estão metendo, metendo Escondiu no seu som Metendo, metendo, metendo Todas elas estão metendo, metendo Agonia, agonia Metendo, metendo, metendo Todas elas estão metendo, metendo Escondiu Eu já separei as que mete, as que não mete As minas que era santinha, tão tudo pinguete A Rebeca, Javé, e a Fernanda, Javé E a Beatriz, Javé, Javé E a Carola, Javé E a Luana, Javé E a Cristina, Javé Escondiu no seu som As que não metiam, agora estão metendo Dança, metendo Dança, metendo Bota a mão na cabeça, novinha Metendo, metendo, metendo Todas elas estão metendo, metendo Representa a novinha, vai no chão Metendo, metendo Todas elas estão metendo, metendo Não para não, não para não Metendo, metendo, metendo Todas elas estão metendo Nesse jeito elas não paramuco Escondiu Todas elas estão metendo, metendo Escondiu Seu Lima na voz Ela comanda a tropa, ela só mete gol Ela nem comemora, já pôs e nem olhou Ela é charmosa, maravilhosa Maravilhosa, é talentosa A blogueira das trocas é calcadas Fica com raiva, quando ela passa Faz cara de pirraça Ela é a dez e a faixa Aga, agachando Mas ela tá incomodando Aga, agachando Ela tá incomodando Vai, nego Vai descendo, não para Faz cara de pirraça Ela é a dez e a faixa Aga, agachando Mas ela tá incomodando Aga, agachando Aga, agachando Ela tá incomodando Aga, agachando Ela comanda a tropa, ela só mexe gol Ela nem comemora, já pôs e nem olhou Ela é charmosa, maravilhosa Maravilhosa, é talentosa A blogueira das trocas é calcadas Fica com raiva, quando ela passa Faz cara de pirraça Ela é a dez e a faixa Aga, agachando Mas ela tá incomodando Aga, agachando Aga, agachando Ela tá incomodando Faz cara de pirraça Ela é a dez e a faixa Aga, agachando Mas ela tá incomodando Aga, agachando Ela tá incomodando Aga, agachando Aga, agachando Faz cara de pirraça Ela é a dez e a faixa Aga, agachando Mas ela tá incomodando Aga, agachando Aga, agachando Ela tá incomodando Aga, agachando Aga, agachando Ela tá incomodando Vai agachando Vai, negu Vai descendo Aga, agachando Aga, agachando Vai começar a agonia Aga, agachando Ela tem um cachorro que se chama Raba, ela tem uma gatinha que se chama Tcheta De São Paulo pra Camaçari, veio passar as férias Eu arrumei uma casa pra ela, mas ela queria casar com os bichos Ela tem um cachorro que se chama Raba, ela tem uma gatinha que se chama Tcheta De São Paulo pra Camaçari, veio passar as férias Eu arrumei uma casa pra ela, mas ela queria trazer os animais Vem com o Rabo, vem com a Tcheca Vem com o Rabo, vem com a Tcheca Vem com o Rabo, vem com a Tcheca Vem com o Rabo, vem todas elas Se não vim com o Rabo, vem com a Tcheca Vem com a Tcheca, vem com a Tcheca Escondido Vem com a Tcheca Vem com a Tcheca Se não vim com a Tcheca, então vem com o Rabo Se não vir com o rabo, então vem com a tcheca Ela tem um cachorro que se chama Raba, ela tem uma gatinha que se chama tcheca De São Paulo pra Camaçari, veio passar as férias Eu arrumei uma casa pra ela, mas ela queria trazer os bispos Ela tem um cachorro que se chama Raba, ela tem uma gatinha que se chama tcheca De São Paulo pra Camaçari, veio passar as férias Eu arrumei uma casa pra ela, mas ela queria trazer os bichos dela Vem com o rabo, vem com a tcheca Vem com o rabo, vem com a tcheca Vem com o rabo, expandiu Se não vir com o rabo, então vem com a tcheca Vem com o rabo, vem com o rabo Vem com o rabo, vem com o rabo Vem com o rabo, vem com o rabo Vem com o rabo, se não vir com o rabo Então vem com a tcheca, vem com a tcheca Vem com a tcheca, vem com a tcheca Expandiu no seu paredão Vem com o rabo, vem com o rabo, vem com o rabo Posta foto no Instagram pra dizer que tá te tentando, né? Mas não aguenta beber um gole de uísque E se unima na voz Me expandiu Você não aguenta beber e quer ficar no open bar Quer encher, derramar, quer beber, embrasar Não dou dez minutos pra você embibidar Você não tem maturidade, open bar Você não aguenta beber e quer ficar no open bar Quer encher, derramar, quer beber, embrasar Não dou dez minutos pra você embibidar Você não tem maturidade, open bar No primeiro gole, você tá endoidando No segundo gole, você já tá sentando, chapando Sentando, chapando Sentando e chapando Sentando e chapando Sentando e chapando Sentando e chapando Chapa Sentando, chapando Senta aí vai Sentando e chapando Sentando e chapando Sentando e chapando Quicando e chapando Vai gravando, vai gravando, vai gravando Você não aguenta beber e quer ficar no open bar Quer encher, derramar, quer bebê, embrasar Não dou dez minutos pra você em bebida Você não tem maturidade, ok, pá Você não aguenta bebê, quer ficar no open bar Quer encher, derramar, quer bebê, embrasar Não dou dez minutos pra você em bebida Você não tem maturidade, ok, pá No primeiro gole, você tá endoipando No segundo gole, você já tá Sentando, chapando, sentando, chapando Sentando e chapando, sentando e chapando Ficando e chapando, sentando e chapando Sentando, chapando, sentando, chapando Levanta um topinho, vai sentando Levanta um topinho, vai sentando, sentando e chapando Vai travando, vai travando, vai travando Sentando, chapando, sentando, chapando Vai sentando, vai sentando, vai sacando Sentando e chapando, ficando e chapando Sentando e chapando, ficando e chapando Sentando, chapando, sentando, chapando Chapando Eu te liguei, você não atendeu Te mandei mensagem, você não respondeu Você deve tá louca, beijando outra boca Por causa de uma briguinha bofa Isso não pode acabar assim Você fazendo o que quer e depois quer voltar pra mim Vou deixar de ser trouxa, virar porra louca Você vai ficar sozinha, vai Vai dormir sozinha, vai E depois vai voltar pra mim E eu vou fazer gostosinho E você vai ficar sozinha, vai Vai dormir sozinha, vai E depois vai voltar pra mim E eu vou fazer gostosinho Mas compro por mim Eu te liguei, você não atendeu Te mandei mensagem, você não respondeu Você deve tá louca, beijando outra boca Por causa de uma briguinha bofa Isso não pode acabar se você fazendo o que quer e depois quer voltar pra mim Vou deixar de ser trouxa, virar porra louca E você vai ficar sozinha, vai Vai dormir sozinha, vai E depois vai voltar pra mim E eu vou fazer gostosinho E você vai ficar sozinha, vai Vai dormir sozinha, vai E depois vai voltar pra mim E eu vou fazer gostosinho E você vai ficar sozinha, vai Vai dormir sozinha, vai E depois vai voltar pra mim E eu vou fazer gostosinho E você vai ficar sozinha, vai Vai dormir sozinha, vai E depois vai voltar pra mim E eu vou fazer gostosinho Mas com outro corpinho